O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, tomou posse agora há pouco como ministro da Justiça, no lugar de Flávio Dino, que segue para o STF, por indicação do presidente Lula. A cerimônia de posse no Palácio do Planalto reuniu dois velhos amigos. O ex-metalúrgico e o advogado começaram as carreiras em São Bernardo, no ABC Paulista. Em 2006, ainda no primeiro mandato presidencial, Lula indicou Lewandowski para o STF. Aposentado da corte, o magistrado foi convidado a integrar a comitiva de Lula para a COP28, realizada em Dubai, em 2022. Agora, Ricardo Lewandowski assume o Ministério da Justiça e promete focar esforços na segurança pública. Para a equipe, velhos e novos servidores. E a garantia dada à primeira-dama, Janja, de que as mulheres terão participação ampliada. A transmissão do cargo no Palácio da Justiça deve ser feita às quatro e meia da tarde de hoje. De saída, Flávio Dino fez ontem um balanço da gestão com mais de 200 operações contra a corrupção, dois mil mandados de busca e apreensão e 147 prisões, além de R$ 897 milhões bloqueados. Dino também negou a interferência política na Polícia Federal. Ele já foi exonerado do cargo de ministro e assume a cadeira no STF no próximo dia 22 de fevereiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.